E hoje com notícias que muitos esperavam ansiosamente, especialmente quem gosta de acompanhar o noticiário político. Os candidatos também esperavam muito pelas notícias de hoje, porque saíram as duas primeiras pesquisas na corrida presidencial depois que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro anunciou, mudou de partido e anunciou que temporariamente estava suspendendo a candidatura à presidência da república. Na verdade teve um vai e vem, né Fábio? Anunciou que estava abrindo mão da pré-candidatura à presidência, aí todo mundo especulou e fontes, inclusive do União Brasil, partido para o qual ele filiou agora no finalzinho da janela partidária, disseram que o caminho natural seria candidatura a deputado federal por São Paulo. O ex-ministro não gostou, fez um pronunciamento de que não tinha desistido e que não seria candidato a deputado, depois pressionado pelo próprio partido, está mais silencioso nos últimos dias. Enfim, de fato, Moro nesse momento é considerado uma carta fora da corrida presidencial e saíram as primeiras pesquisas, portanto, com os números de intenção de votos nesse cenário. E quem se beneficiou, como era esperado por muitos analistas, quem se beneficiou foi o atual presidente Jair Bolsonaro, que foi o único que cresceu, segundo o Instituto de Pesquisas IPESP, foi o único que cresceu além da margem de erro. Então a gente começa, entre nós, por aí, com os números dessa pesquisa do Instituto de Pesquisa IPESP, que diz o seguinte, essa pesquisa, o retrato, né, a pesquisa é um retrato do momento. E esse retrato mostra o seguinte, O ex-presidente Lula é o preferido de 44% dos eleitores entrevistados pelo Instituto IPESP, contra 30% do atual presidente Jair Bolsonaro. Só que no mês passado, Lula aparecia com os mesmos 44%. Não houve variação para Lula. Mas já para o presidente Jair Bolsonaro, houve uma variação. Ele tinha 26% das intenções de votos e cresceu agora para 40%. Ou seja, como eu disse, o único que nesse cenário, sem Sérgio Moro, cresceu fora da margem de erro. Os demais candidatos tiveram pequenas variações dentro da margem. O pré-candidato do PDT na corrida presidencial, Ciro Gomes, subiu de 7 para 9. João Dória, do PSDB, ex-governador de São Paulo, foi de 2 para 3%. Brancos e nulos saíram de 4% em março para 12% agora. A margem de erro do Instituto IPESP é um pouco maior do que, em geral, as outras pesquisas. Ela é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também os números da outra pesquisa, que é do Instituto Paraná Pesquisas. E vamos repercutir com um pesquisador da Universidade George Washington, que vai falar com a gente sobre o que isso significa nesse momento do jogo eleitoral há seis meses das eleições.